O que aprendemos na leitura de hoje? Número 1. Que Jesus Cristo é o Messias Rei, o qual tem um reino e quer que todos nós sejamos parte dele. Número 2. Aprendemos que a religião não deve ser um negócio, um empreendimento administrativo, uma forma de tirar vantagens. A vida religiosa não deve ser regida por princípios de mercado, por valores mercadológicos e nem por lucros. Número 3. Aprendemos que a fé é essencial na vida, não meramente para realizar milagres, mas para sermos norteados pela firme confiança em nosso Deus. Número 4. Jesus Cristo possui toda autoridade no céu e na terra, pois é Deus. E por ser Deus, Ele pode fazer tudo o que quiser. Todavia, em seu grande amor, Ele utiliza sua autoridade, seu poder, para conduzir a nossa vida à salvação. Quando somos parte do reino de Deus, a nossa vida passa a ter a lógica da graça e não do negócio ou compra de favores divinos. No reino celestial, impera a autoridade do Cristo, aceita pela fé total, somente nele. Bênçãos de Deus para você e sua família no dia de hoje. Bênçãos de Deus para você e sua família no dia de hoje.